Fala igreja de vocês, hoje eu vou te mostrar como jogar com um jogo de PC via stream no seu celular É só baixar esse aplicativo chamado Kino, Kino Console Quando você abre ele, ele parece sua dobra técnica de jogos da Steam Aí a configuração que estou mostrando para vocês Ele tem aquela realidade virtual, sabe? Dos óculos que divide a tela Então eu vou deixar vocês aqui como instalar o aplicativo no PC É muito fácil Vou deixar na descrição o link para download É só você apertar, concordar, instalar, instalar e vai indo O conteúdo de instalação é a presença dela E ai, nossa, eu estou saborei a tecla de jogos da Steam Para você conseguir aparecer isso É só você apertar skin, instalar e game, alguma coisa assim Então, nesse momento eu estou abrindo o jogo pelo meu celular Dá para ver na tela Dá para ver na tela Aí agora Essas travadas são para fazer o meu gravador de tela E é meio ruim também Então, dá para ver que eu estou jogando de boa Então, dá para ver que eu estou jogando de boa Dá para você Jogar no controle de boa E pelo menos é você jogar no controle Porque pelo celular é meio ruim mesmo Olha, dá uma olhada como fica no celular 100 É bem ruim É bem ruim É bem ruim para jogar no celular Tem que ter o controle ao redor 80 Então é top Curta o vídeo Já tinha esse vídeo É isso aí Valeu